Boa noite, pessoal. Hoje é terça-feira, dia de terça aromática. Então, como não teve, vou aproveitar e comentar sobre um assunto que eu achei de relevância aqui no Facebook. A Emília Kiohara, nossa presidente da Aromaflora, nossa associação de aromaterapia, postou um artigo escrito por Robert Serran, que é hoje em dia a maior autoridade em aromaterapia no mundo. E ele está falando sobre uma prática que eu achei bastante esquisita, mas que existe. E eu tenho uma preocupação muito grande nessa questão do uso de óleos essenciais de uma forma não responsável. Então, eu quero falar sobre o que diz esse artigo, já que ele está em inglês, para nossos queridos alunos. E fazer com que não se empolguem em fazer usos esquisitos como esse. Então, do que se trata o artigo? Fala sobre óleo essencial misturado no rímel. Sim, coisa esquisita, né? Mas, enfim, só para comentar por que se faz isso e por que não se deve fazer. Então, uma das formas de uso de óleo essencial no rímel é o óleo de lavanda, com o objetivo de tornar os cílios, sobrancelhas, né? Mais longas e mais espessas, né? Que eu acho que é uma bobagem, é mais fácil você comprar um rímel específico para isso, né? E outra, ele diz que como é que você vai misturar o óleo essencial no rímel? Coisa esquisita, né? E outra forma de uso seria o óleo de titri no rímel para afastar uma espécie de ácaro que se encontra na nossa sobrancelha e que a maioria das pessoas tem, né? Mas que pessoas com o sistema imunológico bem comprometido podem desenvolver uma doença chamada demoticose, né? Que é uma espécie de sarna, tá? E que ele fala que se você usar xambus, sabonete líquido, produtos à base de titri, você já vai se livrar deles, né? Então, eu não sei porque que tem gente que inventa mais essa coisa aqui, você misturando o óleo essencial de titri no teu rímel, você passando, você vai estar ajudando a ficar livre desse tipo de ácaro. Bobagem, né? Bobagem. E ele põe um link aí de uma foto, uma imagem de uma pessoa que pingou o óleo essencial no logo ocular, por acidente, óbvio, achando que era, sei lá, colírio, medicamento, alguma coisa. E como ficou esse óleo? Ficou horrível, né? Sarou, né? Mas eu não consigo imaginar um troço desse acontecendo comigo, tá? Então, o que ele diz é, não use, né? Não misture óleo essencial no teu rímel, seja lavanda, seja titri, seja o que for. Use produtos à base de óleo essencial, né? Seja um sabonete líquido, xambu, seja o que for, entendeu? E aí você vai estar mantendo a sua higiene, melhorando o seu sistema imunológico, isso quem tá dizendo sou eu, né? E ficando livre desse tipo de bicho, de ácaro, ok? Então, essa foi a primeira terça aromática em vídeo. Quem quiser depois treinar o seu inglês, né? O texto chama Lavender Mascara, do Robert Serran, e vai estar lá no... Vou colocar o link embaixo do vídeo, para quem quiser ver, né? Quem quiser assistir, ou melhor, quem quiser ler, leia. E depois comente comigo o que acha, tá bom? Então, boa noite pra vocês e até uma próxima. Até logo.